O Brasil precisa de um sangue novo O Brasil precisa de gente que sabe o que deseja o povo O Brasil precisa de perna no colo Trabalho de verdade, justiça e bondade Vai, colônia Brasil Vai, o país todo Vai, colônia pra mudar Vai, colônia Brasil Vai, o país todo Vai, colônia pra mudar O povo precisa de um Brasil novo O Brasil precisa de gente que vive Do lado do povo O Brasil precisa de perna no colo Garra e vontade, coragem e realidade O Brasil precisa de quem vai à luta De inteligência e não da força bruta Vai, colônia Brasil Vai, o país todo Vai, colônia pra mudar Vai, colônia Brasil Vai, colônia Brasil Vai, colônia Brasil Vai, o país todo Vai, colônia pra mudar Vai, colônia Brasil 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 Vai, colônia Brasil